Dia, o que você está fazendo de bom? Bora ali comigo conferir 16 vacas e 9 novilhas que vão parir daqui até o final do ano Aqui na maternidade ainda nós temos a Garrincha que parece que nunca vai parir, né Garrincha? Mas agora eu acho que ela está encher mesmo Aqui, ó Já está com o brinde deslanchando Né? Você enrolou demais Garrincha Só depois, hein? Vamos ver, deixa eu pôr o brinde aqui Ó Agora está enchendo mesmo Agora vai Não Suíça, ó Deixa de confusão, Suíça É quem vestir Enquanto a parida deve ser braba A Lamparina Deixa eu gravar ela Suíça Isso, obrigado por tocar ela para me gravar Né Lamparina, parabéns? Deus te abençoe, você está boazinha Lamparininha vai ser a segunda cria Na primeira Ela deu 10 litros Ela está começando a encher Ainda capaz de demorar um mês ou mais, né? Suíça Uai O que é isso? Está doida? Você viu ela vestindo? Esse trem parida deve ser brabo Viu? Deixa eu ver assim A parida Ainda acho que vai um mês Um mês e pouco ainda Está prendendo Pavão Vamos ver a outra ali A outra que eu sei que vai aparecer só em outubro É a Bolinha Né Bolinha? Mansinha vai ser a primeira cria Fia da Jamadinha Você está gordinha aí, bicho? Linda demais, Bolinha O que é isso? Vamos ver a outra ali Tarde, neguinha Você está boa? A outra é neguinha Mas ela é só em setembro Se não me engano Está prendendo campeão Vai demorar ainda Vai ter um bom descanso, né neguinha? Vai descansar bastante E essa bichinha é boa de leite, viu? E ela não é velha não Quer ver quantas cria tem? Uma Ela vai para a quarta cria agora Ela parece ser velha assim Mas é novinha Né neguinha? Trem massa demais Você está doido Aqui nós temos a mascarada Que não pegou cria ainda Mas não vai ficar aqui mais Porque ela é muito fraca Não dá E esse menino aqui Está fazendo bagunça Na fumaça Deus te abençoe Tudo bem? Como é que você está? Menina fumaça Pelas minhas contas Para em abril O nem vai estudo Porque parece que já está enchendo o peito Né menina fumaça? Calma, ô delegado Aqui é os marina Que vai parir em agosto Bom dia, Rebeca e José Tudo bem? Os marina Calma, xerife Eu vou correr doceiro, xerife Deixa eu trabalhar, rapaz Aqui é a véia pipa Né véia pipa? Que perdeu a cria Perdeu não Os robux com o meu menino dela Agora para em outubro de novo Vamos ver Bela vista Pegou cria Para no final do ano Que é a mãe dessa criança Que é a mãe dessa criança Que custosa Ai, Rebeca Dia meia lua Meia lua vai parir no final do ano também A Márcia mês que vem faz um ano Né? Bom dia Deus te abençoe Tudo bem? Tudo bom Graças a Deus Campeão Aqui está a espadilha Que atrasou muito E agora vai parir só em Agosto Né? Espadilha Ela pegou cria do Campo Do campeão Foi Tá muito linda Aqui a menina canoa Que pegou Que está Amamentando o Renato Que berneira canoa Vamos ver se esse remédio Nós aplicamos Não se acaba Que esses trem Né? Misericórdia Ela pariu Em outubro De novo Não prestou de leite Mas para criar bezerra é boazinha Fantasia É filha da neguinha Vai aparecer só em dezembro Né Fantasia? Por que você está assustada? Vem aqui da benção Vem Fantasia Anda Deus te abençoe Você está boa Você é muito brava Ó Vou aproveitar aqui a cinderela Nós já compramos ela desmamando Os que estavam para parir Mas até agora nada Fantasia Você vai ser boi de leite Não vai Fantasia Que sua mãe é top Aqui a rocheada Filha da carinhosa Bom dia Te abençoe Te abençoe Vai parir só em dezembro também Ai Aqui a pontalina Só em dezembro também Né? Pontalina Filha da maiadona Irmã da malhão Da madona Fica da benção Pontalina E essa é bruta Pontalina Parece que está enchendo Vem cá Pontalina Dá benção Anda Anda Pontalina Que desobediência é essa? Né? Você não gosta Estou gostando Dessa desobediência Sua não Está boazinha? Né? E essa é tudo Da mesma idade Da sentinela A sentinela já pariu E as nada Né? Vai livre Bom dia princesa Princesa Desmamou A princesinha Vai aparecer Só no final do ano Também Mas é uma vaquinha Que não engorda Eu acho Que ela comeu plástico Lá na fazenda Que ela veio Porque não tem base O capimzão Bom Remédio Que eu estou aqui À vontade E não engorda O que você tem a dizer Princesa? Tá bom Goiatuba Vem cá Da benção Anda Deus te abençoe Você está boa? Como é que você está Minha amarela Favorita Você está linda Em Goiatuba Vamos ver Seu Uber Vamos ver Como é que está Olha Vai ser boazinha De leite Sentinelinha Fia do Olímpio Também Deu muito boa Né? Deixa eu ver Goiatuba Olha isso Esse Uber Mais bonitinho Deve ser Molinho Igual a mãe dela Mãe dela É a Barreirita Né Goiatuba? Olha aqui Goiatuba Ô Goiatuba É massa Viu? Rebeca Quando está gordo Está linda Rebeca Rebeca atrasou Demais Deus te abençoe Tá boa? Tudo bem Graças a Deus Que é isso Rebeca Vou coçar a sua orelha Vem cá Andar aqui Quer não? Rebeca atrasou Demais E agora Só vai parir Em Julho Mas ela está bonita Gordona Né Rebeca? A vaquinha Boa de leite Viu menino? Vamos ver Pegou o cria do campeão Vamos ver Que pintura Que vai nascer Aqui está Meia noite Meia noite Pariu Tem um mês Mas já está querendo Pegar a cria Que o boi está Sondando nela Então se ela pegar a cria Na semana que vem Ela para em janeiro De 2025 Ô bicha boa Para parir Viu? Você está doido Irmã Sim Né menino? Bem lindo Baleia Vem cá da bênção Essa aqui é a baleia Filho da Estrelão Vai parir só em dezembro Também Você está boazinha A baleia Vamos ver Se o Briceu Como é que está Ó já está deslanchando Meu Deus Mas demora É só em dezembro Que ela para Né filha? Você vai ser boi Com a sua mãe? Pelo menos mansinha É né? Diferente da alvoradão Uma alvorada É mansa também Tá? Fica com Deus Bem lindo Aqui a Rebeca Mascarada Ela vai parir Em outubro Pegou o cria do campeão Fia da Rebeca Né? Rebeca Mascarada Linda demais Ih Será que vai dar leite? Eu não sei Que ela chegou aqui Na Roncador Pequenininha E é brava Viu? Porque ela não é mansa não Mas ó Já está começando A deslanchar a ubra Se puxar a mãe dela Mãe dela dá uns 15 litros Vamos ver né? Parece que ela tem Muito sangue de melória Mas que é bonita É a bicha né? Ah eu estava sentindo Falta da girafa Da radiola Mas ela está aqui ó Girafa Girafa É filha da espadilha Vai parir em setembro Né girafa? Vem cá da benção Vem girafa Ela é mansinha O que foi que você está assustado Com meu chapéu novo? Girafa Ela está assustada Com meu chapéu novo Mas ela é mansinha Né girafa? Girafa chegou aqui Nenenzinha Recém nascida Ih já está essa vacuna Vai parir em setembro E acho que ela vai ser Vai ser boa de leite Nada né? Porque pelo menos A mãe dela dá 10 litros Vamos ver se ela dá Pelo menos uns 6 E para nós já está Ótimo Aqui a radiola Que vai parir só em dezembro também Né radiola? Radiola é filha da roxinha véia Irmã O que foi trem bonito? Irmã da espanhola Irmã da fortuna Irmã da roxinha Né? A radiola é mansinha Dá bem essa radiola? Vem cá Isso Deus te abençoe minha filha Você está boazinha? Você está pastando aqui? O capimzinho aqui está bom? Hã? Vamos ver se o brinceu Radiola Hum Ui que trem bonito Ó Ela tem um brin grande Vai ser boa de leite Igual a espanhola Né filha? Você é linda demais Radiola Eu tenho que passar a sua irmã Para cá viu? Que ela está para pegar a cria É É bonito Eu fico com Deus Vem Até logo Xerife Rebeca José Vem cá Vem para o calçal 6 Você está brincando com o Brasilzinho? Você está ensinando ele a ser mansinho? Tá? Ô meu filho Você está bonito demais Você está lindo É muito manso Esse menino Gente Eu não aguento Você está lindo demais Você está lindo demais E aí Rebeca Você não pode passar para cá não Rebeca Você tem que ficar no passo do desmamado Olha o Renato Renato está grande A Márcia está enorme Alvoradão Brasilzinho Olha o que ele é lindo E aí Brasil Esse é lindo Ele está gordo Ele é mais bonito E a baronezinha está ali com a mãe dela Eita Crianças Então vocês ficam com Deus Que eu vou lá ver os outros meninos Viu? Até logo Olha o tamanho do xerife Olha o tamanho do xerife Ai Rebeca Você tem uma pontinha de chique doida Rebeca? Tchau Tchau gordinho Tchau 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 treininho Brasil Ô Brasil Rebeca Brasil que é bonito Ó Alvoradão A netinha Sua mãe é mansinha Piau Vem cada benção Piau Vem Anda Deus te abençoe Você está bonzão meu filhão Campeão do céu Você está lindo demais Hein campeão Olha Mansa desse tanto Não Você podia ter ensinado seu irmão ser mansinho também Viu? Mas ele era manso quando chegou aqui não gente Chegou aqui recém desmamado Não tinha cerca que segurava esse campeão Brabo demais Aí foi a mansão Foi conversando E agora está aqui esse Esse poço de humildade Né campeão? Mas é lindo demais Olha Gente do céu A outra que está aqui na maternidade Mas pelo jeito Ela está querendo parir Ah Hoje pare Ei bichona Essa aqui é a malhadona Veia 18 anos Ela está querendo parir Hoje E ela é de uma vez Encheu Pariu É seu filho pavão? Ela está aprendendo a ser? Vai comendo coca aí? Desconfia moço Rapaz Rapaz Rapaz